Fala galera, beleza? Tudo bom? Boa noite. Nós estamos aqui para falar um pouquinho de cada um de nossos amigos. Como não queremos que ninguém aqui durma, a gente vai tentar resumir o que foram cinco anos de convivência com cada um deles. Quando ouvir o nome de vocês, peço que levantem para que todos saibam quem é quem. Lembramos aos familiares que todos da nossa sala viveram exclusivamente para os estudos. Ninguém bebeu, ninguém foi em festas, nem ao menos nos divertimos. Quando a gente chamar o nome aí, faz uma força aí galera. É eu mesmo aí. Agora vamos falar dela, a filha do prefeito da metrópole de São João do Maiu Açú. Levanta aí, tá ali. Essa moça está pronta para casar. Após cinco anos de faculdade, a gente ainda não conseguiu aprender quando ela fala sério e quando ela está brincando. Fiel companheira do Richard, apesar de ser um pouco esquentadinha, tem um coração enorme. Parabéns, Thalita. Parabéns. Andrei? Não, é Andrei. Romântico assumido. Monografia nota 100. Apreciador do bom pop rock nacional e de bagode. Foi o principal provedor dos instrumentos para o nosso bota-fora. Sendo responsável pela nossa sala, ter sido considerada a mais ecoante, abalando as estruturas da faculdade. Parabéns, Andrei. Andrei. Meu irmão. Agora é aquela que se revelou uma bela cantora há poucos dias. Isabela Salomão. Amém. O que seria das meninas sem as caronas da Isabela? Pessoa muito boa, sempre pronta para ajudar. Simpática, mas um pouco brava. Adora dançar, principalmente funk. Arrasa nas festas da sala. Muito inteligente também. Essa menina tem futuro na defensoria. Parabéns, Isabela. Parabéns, Isabela. Vem agora a personal stylist da turma, da Iona Vitieri. Amiga sempre disposta a ajudar, mas quanta braveza e sinceridade. Dona de uma elegância peculiar. Não importa onde e quando, ela está sempre de salto alto e maquiada. Duas de suas paixões. Aliás, paixão semelhante ela tem pelo direito do trabalho, que ganha hoje uma profissional muito competente. Parabéns. Parabéns, Isabela. Agora, aquele que vai fazer falta na primeira vara criminal de Juiz de Fora. Chega mais, João Paulo. Mais conhecido como JP. Gosta muito de acumular responsabilidades. Foi nosso representante de turma e o vice-presidente do fundo de formatura. E certa carreira de sucesso como juiz estadual. Depois das demonstrações de excelência durante o curso. Parabéns, JP. Parabéns, JP. Direto de Visconde de Mauá, Clarice Nunes. Então, reconhecer a Clarice é fácil. O sotaque carioca, a constante animação para as festas. Aquele jeito de falar sem parar. E principalmente o riso solto, despretensioso. Ela sofreu com o frio de Juiz de Fora. Andava sempre com uma blusa na bolsa, ainda que no verão. Parabéns, Clarice. Agora com vocês, o criminalista da turma, Thiago Lagatta. Certamente uma das pessoas mais íntegras. Cidadão sempre presente nas reuniões, conversas, festas e principalmente nas aulas. Até mesmo naquelas que o professor não ia. Sobram motivos para acreditar que obterá sucesso absoluto na carreira. Parabéns, Thiago. Esse deve ser um dos maiores figurões da faculdade de Direito. Arlindo Maragol. Vai quebra, né, Arlindo? Era impossível passar pelos corredores e não notar a presença desse querido amigo. Sempre contando casos engraçados com todo drama e volumes acervados. Quantas lições de musculação, MMA, futebol. Mengão, é claro. Caseiro, deixou de aproveitar várias confraternizações. Mas por ser amigo de todos, estava por dentro de todos os assuntos. Para não dizer das fofocas. Parabéns, Alindo. Agora com vocês, nossa jornalista, Camila Estropa. Ela chegou no meio do curso, mas se tornou e se turmou com tanta facilidade que logo conquistou todo mundo. Sempre a mais animada de nossas festas. E também a última sai delas. Tem uma bondade e inteligência incomuns. Além de jornalista, será uma grande profissional do Direito. Parabéns. Parabéns. Parabéns.